Estamos de volta com o melhor do Brasil, agitando o seu sabadão. Há uma semana do carnaval, hein gente? É! E como nós estamos há uma semana do carnaval, a gente continua afinando os nossos tamborins, fazendo a cuica gemer, porque está no ar, esquentando a folia! E não vamos perder mais tempo, vamos conhecer os nossos jurados de hoje, que sabem tudo de samba, beleza e carnaval. E a gente começa apresentando a modelo empresária de moda, Angela Bismarck! Tudo bem, Angela? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, estar de volta aqui no melhor do Brasil. E espero fazer um bom trabalho aqui, né? Como jurada. Vai, porque você e o carnaval se confundem, né, Angela? Ah, eu sou apaixonada, já estou há 10 anos no carnaval. 10 anos? E esse ano, mais um ano na Avenida, no Salgueiro com o Musa, e no Pérola Negra, como destaque do quarto carro. E você também teve aquela polêmica, né, da bandeira do Brasil, né, pintada no seu corpo. Foi, foi no ano de 2000 que me lançou na Avenida, a nível mundial. Faço várias matérias internacionais em relação ao Brasil, o carnaval do Brasil, que é muito conhecido lá fora. E o que foi aquele olho puxado no carnaval passado? Aquela orientalização pra você viver uma dama em butterfly, foi isso? Foi, isso, isso foi verdade. Eu tive que fazer, como esse ano tive que refazer também as minhas mamas, eu aumentei as minhas mamas pra 500ml pra poder vir com a mama nua na Avenida, porque a presidente mesmo me perguntou se eu poderia vir. Eu disse, não tenho problema nenhum, então eu tô recém-operada pra poder vir na Avenida com a mama maior. E com o shape perfeito pra arrebentar no carnaval. Representando uma personagem dentro da Avenida. E, na verdade, eu tive que puxar o olhinho pra orientalização, né, que foi o tema Japão. Mas ficou bacana, gostei, ficou perfeito. E eu incorporo o meu personagem dentro da Avenida. Maravilha. E como o assunto é carnaval, é claro que a gente não podia deixar de fora um representante do povo mais festeiro e animado do Brasil, o baiano Márcio Vitor, do Grupo Piscirico. Aí, Rodrigo. Olá, parceiro. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui, meu velho. Obrigado. Quero saber o seguinte, uma semana antes do carnaval, a Bahia já tá fervendo, meu velho. Totalmente, em festa. A gente preparando o bloco da gente que sai esse ano com 4.500 associados. É o primeiro bloco agora de vocês? Primeiro ano do bloco da gente, o Furacão. Furacão. É, com saia rodada. É bom a gente dar uma misturada, né? Não só fazer o ritmo da gente no carnaval, colocar outros segmentos. Então, a gente pensou no saia rodada que eles têm um forró elétrico muito pra cima. E é essa mistura que a gente quer levar pro carnaval desse ano com o bloco do Furacão. Maravilha. Eu tava conversando com o Tomate, né? Ah, meu irmão. É, o Tomate é gente boníssima. Ele tava me contando que às vezes ele já cantou 10 horas em cima de um trio. Qual foi o máximo de tempo que você ficou cantando em cima de um trio? Já cantei 12. 12? O trio do chiclete com banana quebrou na minha frente. Você sabe como é Bel. É. Bel vai ficar tocando lá? Ele que manda no carnaval, com certeza. E é o rei do carnaval, né? É, com certeza, o rei do carnaval. E na frente do chiclete tinha os filhos de Gandhi também, que é outro deus do carnaval. Tem 8 mil homens, né, que saem lá vestidos de branco. E a gente não tinha o que fazer. Parou tudo? Não, a gente ficou tocando lá, fazendo mistura, música na hora, improvisando e acha a garganta, né? Meu Deus, 12 horas. 12 horas. Tá preparado, já pronto pro carnaval? Completamente preparado. Maravilha. Só esperando a folia. Maravilha. Se der, eu vou pra Salvador esse ano. Eu tô te esperando. Vamos ver, vamos ver. Leva a turma. Maravilha. E garantindo o seu reinado, aliás, um reinado mais do que especial, porque é um reinado da ponte aérea, Viviane Araújo. Agora vamos explicar por que é o reinado da ponte aérea, porque a Vivi é a rainha da bateria do Salgueiro e aqui em São Paulo, da Mancha Verde, certo, Vivi? Isso, Rodrigo. Tudo bem? Como é que você se prepara? Tudo bem. Obrigado por ter vindo no nosso programa. Saudade. Saudade, depois que a gente não se vê, como é que tá a vida, como é que tá a preparação pra esse carnaval que vai começar? Tá a mil, a mil, né? Muito trabalho, muitos ensaios, né? E desflando pelo segundo ano no Salgueiro e pelo quinto ano na Mancha Verde aqui em São Paulo. Muito feliz mesmo, muito. E vai arrebentar na avenida, com certeza, como sempre. Agora, Vivi, eu queria saber a preparação. Como é essa preparação pra aguentar tantos desfiles, o sorriso constante, o samba no pé, a alegria, a empolgação, a animação, porque é uma hora e tanto de desfile, né? É, uma hora e vinte. São muitos ensaios, você tem que tá participando, né? Tem que tá presente, ensaiando bastante, né, Frota? Malhação também, alimentação? E uma malhação, alimentação, tudo isso, né, envolve essa preparação toda. Maravilha, estamos ansiosos, hein, pra te ver na avenida esse ano, hein? Eu que tô muito. Beijo, obrigado por ter vindo. E agora... Cara super bacana, meu amigo, parceiro do Melhor do Brasil, já esteve aqui tantas vezes, né? Agora comigo, primeira vez comigo, Alexandre Frota. E aí, Rodrigo, tudo bem? E aí, Valê? Tranquilo. Pô, tô feliz da vida que você veio, cara. Pois é, e eu quero te dar os parabéns pelo seu trabalho aqui. Eu não tinha tido a oportunidade de participar com você apresentando. Parabéns pelo cenário também. Ficou legal, né? E hoje tô aqui do lado da minha rainha, né, porque eu faço parte da bateria do Salgueiro. E tô tocando na bateria do Salgueiro. Vai tocar no Salgueiro, né? Já toco no Salgueiro há sete anos. Qual o instrumento, senhor? Repique. Ah, toca repique. Comecei com surdo de terceira, surdão de terceira. Surdão de terceira ali atrás? Agora toca com repique. Que maravilha. Você vai ficando mais velho e vai pegando mais leve, né? Começa a pesar, né? Começa a pesar. O bumbum. E muito legal estar aqui com vocês. Vambora, vamos meter bronca hoje. Vamos meter bronca. Aliás, você vai estar, então, tocando repique e com Viviane Araújo na sua frente. Na frente, sambando. Ah, eu também toco tamborim, né? Vai tocar tamborim também? Toco tamborim também. E toca muito. Toca muito? Toca muito. Maravilha, então. Bem-vindos. Vamos começar, então, o nosso Esquentando a Folia. E o primeiro concurso, gente, vai funcionar da seguinte forma. Prestem atenção. Vocês vão escolher a fantasia mais criativa, certo? A fantasia mais bonita, aquela que realmente chama a atenção. Algumas delas, elas foram inspiradas em clássicos do cinema. Para a fantasia vencedora, o prêmio é de mil reais. Então, vamos começar? Pode entrar a primeira fantasia. Eduard, mãos de tesoura. Vamos ver. Olha, gente. Olha, que legal. Essa fantasia foi inspirada no filme Eduard, mãos de tesoura, do diretor Tim Burton. A fantasia é confeccionada em curvinho, o material das tesouras é o acetato. E a gente, né, durante muitos anos, a gente teve a tradição, né, dos bailes da fantasia, né? Com escolha de originalidade, beleza, né, grandiosidade da fantasia. E a gente tá repetindo hoje, né, o quesito originalidade hoje aqui, com Eduard, mãos de tesoura. Obrigado. Valeu, meu irmão. Tá visto? Olha que lindo. Muito bem. A próxima fantasia se chama Peixe Marinho. Pode chegar. Vamos ver. Olha, gente. Olha. Gente. Olha que fantasia. Gente, essa fantasia é confeccionada em lycra, com aplique de pedraria e acetato transparente, pintado. Olha que incrível. Olha o desenho da fantasia, as cores. Angela, você gosta de fantasias mais criativas, mais ousadas? É. O que tá acontecendo é que o concurso aqui é de criatividade, né? Não é um concurso de luxo. Não, é criatividade mesmo. É criatividade. Eu já participei de vários concursos de mulher show. Então, eu tenho noção, mais ou menos, do que vocês querem. Então, a criatividade é muito importante dentro da fantasia. Então, a gente tem que ver isso que ele tá fazendo. Isso é movimentos, né? É a performance do artista também, né? É a performance. É muito importante. A gente tem que resgatar isso no carnaval do Brasil. Claro, né? A coisa de usar fantasia, né? Resgatar os concursos de fantasias que existem. Eu já participei de vários. Eu não faço só carnaval na avenida. Eu vou aos bailes, eu participo dos concursos de fantasia. Eu participo de um carnaval completo. Não só na avenida. E isso é muito importante, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Bacana. Pra resgatar. Resgatar isso, né? Isso, isso. Isso é muito importante. E você, Vivi? O que é mais importante no carnaval, assim, num desfile? O luxo, a originalidade, a criatividade, a sensualidade. O que pra você é mais importante numa fantasia? Eu acho que você tem que pegar um pouquinho de cada. Acho que é envolver tudo. Principalmente num desfile, né? De escola de samba. Você tem que ter o luxo, claro. Você tem que ter a criatividade que a cada ano vem, assim... Cada escola vem se superando com isso, né? E a performance também. Você vê que hoje tem carros que tem poucas esculturas. Vem gente nos carros fazendo aquelas movimentos, aquelas coisas todas. Eu acho que tudo isso só engrandece o nosso carnaval, o nosso espetáculo. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela performance. Esse foi o Peixe Marinho. Agora vamos chamar o Robô Paparazzi. Lá vem ele. Vamos ver. Olha só. Vamos ver o que nós temos aí, gente. Olha que bacana. Gente, essa fantasia é inspirada nos flashes dos paparazzi. Ela é toda confeccionada em lycra. Ela tem 700 lâmpadas de LED e 12 baterias de 9 volts. Olha. Maravilha. Obrigado. Minha gente, a próxima fantasia se chama Fauno. Pode entrar. Vamos ver. Essa fantasia é inspirada no filme Crônicas de Nárnia. A fantasia é feita em pelúcia e folhas artificiais. E se chama Fauno. Olha que lindo. Lembra os personagens da mitologia grega? Né? Muito bacana. Coisa que também as crianças curtem muito. Muito bem. Tá visto. Valeu. Obrigado, querido. Muito obrigado. Próxima fantasia se chama Noiva Cadáver. Essa eu quero ver. Vamos ver. Oh, meu Deus do céu. Olha a no... Olha a no... Nossa. Inspirado no longa de animação Noiva Cadáver, o estilista rasgou todo o tecido e usou flores secas para compor a Noiva Morta. O mais fiel à personagem do filme. Bicho. Olha os detalhes de maquiagem, rapaz. Adorei a fantasia. Parabéns. Nossa, que susto, cara. Gostaram das fantasias? Gostei. Muito bom. Originais, né? Muito originais. Muito legal. Vamos ver então quem leva mil reais. Vou começar com ela, Angela Bismarck. Pode comentar, pode dar o seu comentário, o que você achou e o seu voto. Dificil, uma criatividade está muito boa, né? Fica difícil. Eu gostei muito da performance também daquele de Virgem. O Peixe Marinho. É. Gostei muito. Vai votar no Peixe Marinho? Vou votar nele. Então um voto para a fantasia Peixe Marinho. Realmente a performance foi muito bacana, né? Valoriza, acaba valorizando a fantasia, né? Valoriza muito isso. Muito bem. Márcio, qual fantasia você gostou mais? Gostei da dança, do negócio da dança. Do fauno? Do fauno. Muito bem, então. Um voto para o fauno. Olha lá, olha a dancinha. Olha lá, olha lá. A dança, por favor. Vamos ver, vamos ver. A dança do fauno. A dança do fauno. A dança. Olha a dança, olha a dança do fauno. A dança do fauno. A dança do fauno. É lá no chão. É lá no chão. É lá no chão. Gostei, gostei. Gostei. A dança do fauno. Gostei. Com percussão e tudo. Pois é. E você, Vivi? Cara, que difícil, gente. Difícil, né? Pô, muito legal. Os cinco, né? Muito legal, muito legal. Mas eu adorei a noiva, gente. A maquiagem. O vestido todo sujinho de sangue, adorei. A noiva cadáver. A noiva. Muito bem, então temos um voto para o peixe marinho, um voto para o fauno e um voto para a noiva cadáver. Frota, agora é contigo. Ou você vai empatar tudo, ou você vai ser o voto de Minerva. Não, mas não vou empatar, não. Não? Não. E Frota não vai empatar. Não vou empatar. Vamos ver. Carnaval também, geralmente, tanto no Rio como Salvador, também tem um pouco de violência, né? Então eu achei que, assim, é interessante você ficar com a mulher cadáver, porque ninguém mexe com a tua mulher, não tem confusão, entendeu? Claro, tá morta. Se tu vai com a mulher cadáver para o carnaval, ninguém quer pegar, tu tá bem ali na pica. Não tem confusão. Então eu vou ficar com a mulher cadáver. Muito bem. Mais um voto para a mulher cadáver. Vem pra cá, mulher cadáver. Você acaba de ganhar mil reais com a fantasia mais original do nosso carnaval. É uma boa ideia, né? Porque, de repente, a sua mulher é uma gata. Imagina, loira, linda, espetacular. Você, a fantasia... Dá essa esculachada, né? Dá essa esculachada. Fala, ela morreu. Bom, a gente vai gostar. Ela vai detestar. É, vocês homens vão adorar, né? O problema é que neguinho vai ficar tirando a gente de coveiro, né? Parabéns, valeu. Mil reais. Muito bem. Bom, agora, antes de começar o nosso próximo desfile, eu tenho um recado para você. Sabe quando você toma um sorvete gelado ou aquele cafezinho bem quente e, de repente, os seus dentes começam a doer? Aí você vai no espelho ver o que é e descobre que os seus dentes já não estão mais tão brancos quanto antes. Pois é, você precisa conhecer o novo Sensodine Branqueador Extra Fresh. Ter dentes sensíveis, gente, é normal. Para você ter uma ideia, no Brasil, mais de 25 milhões de pessoas têm dentes sensíveis. E para todas elas, eu recomendo o novo Sensodine Branqueador Extra Fresh, que além da barreira protetora contra a sensibilidade, ainda deixa os dentes mais brancos e tem um sabor muito mais refrescante. Que tal assistir agora ao novo filme do Sensodine, hein? Vamos ver? Olha só a Ana Hickman. Que rosto, que sorriso. A Ana é bonita que dói. Dói com quente, congelado, com doce. Dói o quê? Tá louco? Eu posso comer de tudo que não dói nada. Eu uso Sensodine todos os dias. Experimente o novo Sensodine Branqueador com sabor extra fresh. Ele cria uma barreira eficiente contra a sensibilidade. E a sua nova fórmula e novo sabor deixa os seus dentes mais brancos e seu hálito mais refrescante. Novo Sensodine Branqueador Extra Fresh. Dentes mais brancos e novo sabor refrescante. Viu só? Quem é que não quer ter os dentes protegidos e brancos? É por isso que 9 entre 10 dentistas usam ou recomendam Sensodine. E olha, eu também recomendo, viu? Experimente o novo Sensodine Branqueador Extra Fresh. Dentes mais brancos e um novo sabor refrescante. E vamos continuar. Vamos continuar esquentando a folia. Vambora! Agora o nosso palco se transforma na cafieira melhor do Brasil. Pra que Angela Bismarck, Márcio Vocaldo Pissirico, Viviane Araújo e Alexandre Frota possam julgar que dupla dança melhor o samba de gafieira. Lembrando, em cada casal vai ter um minuto. E pro vencedor, o prêmio, é claro, é de mil reais. E o primeiro casal a se apresentar é Rafael e Karine. Vamos ver. Eu quero ver. Som na caixa. Vamos se posicionar. Vamos lá. Olê! 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 Pra buscar o Deus, pra buscar o Deus. Meu Deus! Valeu, Rafael, Karine. Karine, sensacional. Parabéns! Chint do céu, que maravilha! Vem cá, vocês são campeões brasileiros de salsa? Também! Chint, eles dançam salsa, dançam... Energia boa. Que maravilha, hein? Vocês são de Fortaleza, no Ceará? E, terra boa! Um abraço pra Fortaleza, pra todo o estado do Ceará. São casados há dois anos. Que maravilha, hein? Casados de Fortaleza, campeão nacional de salsa e dança gafieira. Que casal! Parabéns! Parabéns mesmo! Muito bem! O próximo casal pode chegar. Anderson e Vanessa! Vamos lá, então. Um minuto e eu quero ver essa gafieira. Som na caixa. Vamos ver! O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro deverei lá Alô, alô, realento Alô, duvida do Flamengo Aquele abraço Aquele abraço Alô, do Rio de Janeiro Aquele abraço Alô, minha gente do Brasil inteiro Minha gente da Bahia Vai dizer no pé Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Sensacional Parabéns Anderson e Vanessa Gente, eu não sei nem o que dizer Maravilhoso, né? Maravilhoso Maravilhoso Olha, eles se conheceram há 10 anos E eles costumam sambar pelo Brasil inteiro Em concursos E são vice-campeões também De salsa Olha só, gente Que responsabilidade Ou seja, só profissional, né? São os melhores do Brasil aqui no palco, né? Responsabilidade demais São casados também? São casados? Não Tem namorado os dois? Não? Vixe, eu fico impressionado A hora que joga a mulher pra cima E roda E põe aqui É linda a velocidade Que mobilidade A velocidade é incrível, né? É linda Técnica Muito bem E o próximo casal A mostrar pra gente O samba de gafieira Ricardo e Daiane Vamos ver Só profissional Som na caixa, maestro Vambora Até que eu vou gostar Se teve repente Combinando a gente se usar Veja só, pois é Pode apostar Se você gosta de samba Encosta e vencerá Até que eu vou gostar Se teve repente Combinando a gente se usar Veja só, pois é Pode apostar Se você gosta de samba Encosta e vencerá Vem, quando chegar E vai ter De passear De baboliar De que não vou De que dizer Não vou Pois é Vem, tem que dar na fé É a bola Vem, tem que quebrar Vem Manda a baena pra Poder De cima e embaixo Eu quero ver Não sei Se você gosta de samba Se você gosta de samba É você na dança, e aí vira esse talento aqui, vem aqui no Melhor do Brasil arrebentar, mostrar o talento. Parabéns, Ricardo e Daiane. Muito bem. Gostaram? Muito, muito. Adorei, tá divertido. A gente tá de boca aberta aqui. Eu também. Eu tô aqui, querendo botar pro fim. Eu não sei como é que vai ser essa disputa. É, depois o problema é de vocês. Tem mais um. Tem mais um ainda. Pode chegar. Sérgio e Ana. Atenção, preparados? Um, dois e som na caixa. Vamos dançar. Um, dois e som na caixa. Sérgio e Ana. O Sérgio tem 32 anos, a Ana é bailarina e a dança é a sua grande paixão. E você conheceu o Sérgio quando você começou a dançar? É isso ou não? Ah, você começou a frequentar a dança de salão? E aí conheceu o Sérgio. Parabéns, viu? Sensacional o número de vocês também. Agora, samba de gafieira é uma delícia de se ver, de dançar. Agora o problema é de vocês, né? Quatro casais maravilhosos, fantásticos. Só que a gente vai ter que eleger um só. Bom, Vivi, primeiro eu vou começar com você logo, vai. É, só porque você tá comentando o que é o voto. Não, eu já tô combinando. A cada um vai botar em empatar e os quatro vão ganhar. Vou começar contigo. Ai, gente, olha, é muito difícil mesmo, cara. Não tem como, os quatro são belíssimos. A de vermelho tem uma postura assim, sabe? Umas pernas assim, firmes. A de verde, né, uma graça. O casal ali também é difícil. Você já dançou gafieira alguma vez, Vivi? Não. Nunca? Nem arriscou? Eu acho que eu vou enrolar minhas pernas todas ali, quando eu fizer aquele negócio assim, não dá. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o seguinte. Não, peraí, 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 peraí. Quem gostaria de dançar com Viviane Araújo aqui? Vamos chamar. Quem quer vir? Quer vir? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rodízio, vem os quatro. Vem os quatro. Depois é a vez da Ângela. Vamos fazer um rodízio. Isso mesmo, bota pra dançar. É, ué, bota. Bota pra dançar. Não posso perder uma oportunidade dessa. Vamos lá, rodízio, vou fazer uma rodinha. Atenção, vamos lá, música, quero ver, vai. Vamos lá, Vivi. Aí, ó, eles que não sabem dançar. Olha lá, olha lá. Muito bem, agora vai o número dois. Vamos ver o número dois. Vai, vamos ver. Ó, ó. Ih, fez passinho, fez passinho. Ih, levantou. Muito bem, o número três, vem o número três. Vamos lá, vai. Vai, joga lá pra cima, quero ver. Oba, olha só, gente. E agora o quatro. Vem o quatro, vamos ver. Agora. Ó, o Sérgio, vamos ver. Para, Sérgio. Ó, ó, ó. Que beleza. Valeu, Vivi. Caramba, cara. É, falou que não sabia dançar. Rodrigo, faltou só aquele passinho, aquele passinho. Aquele que roda. Aquele, faltou. Aquele eu quero ver, Vivi. Aquele eu quero ver, aquele que roda. Vem, Angelo, vamos ver, Angelo. Vem, agora vem, Angelo. Vamos lá. Música pra Angela Bismarck dançar gafieira. Olha só, Rafa. Elas estão escondendo o jogo. Olha só, rapaz. Vem o número dois, vambora. Olha lá. Olha o número dois agora, aqui. Música pra Angela Bismarck dançar gafieira. Música pra Angela Bismarck dançar gafieira. Música pra Angela Bismarck dançar gafieira. Olha o Ricardo. Sensacional. Vem, Sérgio, número quatro. Vamos botar a Angela pra dançar. Gente, não é que ela dança mesmo, essas duas? Joga ela, joga ela! Ela tá de saia, ela tá de saia! Joga em cima, joga em cima! O programa sai do ar, joga em cima! Muito bom! Pegou, pegou! Muito bom! Valeu! Vivi, voltando, né? Você não deu seu voto, né? Tem que votar? É, a gente ficou ali, xalala pra cá. Vamos lá pros quadros, né, moça? Desculpa, mas eu tenho que escolher um. Vocês são maravilhosos mesmo, mas eu vou ficar com o segundo. Segundo casal? Anderson e Vanessa! Muito bem, um voto para Anderson e Vanessa. Agora eu vou falar, deixa eu ver, Angela, você. Eu acho que pelo entrosamento, né? Também até por serem casados, né? Já tem o número um. Eu acho que foi... Rafael e Karine? Um voto para Rafael e Karine. Um voto para Anderson e Vanessa. Agora você, Márcio. Vou botar no casal. Casal número 3, Ricardo e Daiane? É. Muito bem, um voto pra Ricardo e Daiane. Pronto, mais uma vez, você tá com a bomba na mão, né, velho? Os dois casais aqui da ponta... É... O Ricardo e a Daiane e o Sérgio e a Ana. Isso. São eles dois, né? Isso. Eu achei que eles dançam assim, mais coladinho, entendeu? Mais no sapatinho. Uma coisa mais, sei lá, brasileira, né? Os outros eu achei eles super técnicos, né? Aquela coisa power, né? E aí, é... Assim, faz mais o meu estilo. Gosto mais. Então, eu prefiro... Eu vou ficar com ali o casal... A menina de vermelho. E os vencedores são... Anderson e Vanessa. Dançando samba de gafira. Vamos ver a dança dos campeões. Vamos lá. O casal leva mil reais. E o Rio de Janeiro continua lindo. E o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro tem que ter animado. Alô, alô, quem é além? Alô, do vida do Flamengo. Aquele abraço. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro tem que ter animado. Aquele abraço. Alô, minha gente do Brasil inteiro, minha gente da Bahia. Aquele abraço. Vamos dizendo o pé. Alô, minha gente do Brasil inteiro, minha gente do Brasil inteiro, minha gente do Brasil inteiro. Alô, minha gente do Brasil inteiro, minha gente do Brasil inteiro, minha gente do Brasil inteiro, minha gente do Brasil inteiro. Valeu, Valéu. Sensacional. Mil reais. Porra, aqui. Anderson e Vanessa. Fala, frota. Posso fazer um pedido aqui? Claro, lógico. Não sei se tem tempo, é rapidinho. Fica à vontade. Eu queria ver aquela morena dançar ali, a sua nova bailarina, dançar com ele aqui. Vem, 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 Vanessa. Vem cá. Sabe quem é essa morena? Quem é essa morena? Essa morena, aliás, essa negra, linda, simplesmente é a rainha do carnaval do ano passado. Só isso. Só isso. Vai, vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai. Agora, Valesca, quebrando tudo. Dançando, mostrando a ginga da negra brasileira. Com o Anderson, o vencedor. Olha que maravilha, rapaz. É o tal negócio. Tudo bom. Tudo bom. Valeu, chega. Chega, chega porque o apresentador é ciumento. Apresentador é ciumento. Parabéns. Linda. Agora, vamos fazer o seguinte. Está todo mundo no clima legal, todo mundo dançando. Está o maior astral aqui no palco do Melhor do Brasil. Para melhorar ainda, vamos trazer o piscirico. Vamos cantar para a gente, Marcelo? Vamos agitar. Então, piscirico no Melhor do Brasil. Vamos embora. Fique em amigo aí, peraí no pescoço do amigo. Sai do chão! Vesirico, passando a bateria aqui. Abenção Salvador. Carnaval 2009. E aí? Se prepara a cidade. Todo mundo acorda. Lápido, passando o futebol. Jovem, paul. Vesirico, passando o buracão. Vai, cara, vai, cara. Passando o buracão. Passando o buracão. Vai, cara. Passando o buracão. Vem, 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 vem. Vesirico, passando o buracão. Cabe nada tudo. Vai, cara. Piscirico, passando o buracão. Vai, cara. Marca esse som, faz sua cabeça E comigo, meu povo, desce em caladeira Pode um cheiro do fogo, parece um caldeirão Calma do caderno, joelho, irmã Pra trás do que brilhão Marca esse som, faz sua cabeça E comigo, meu povo, desce em caladeira Pode um cheiro do fogo, parece um caldeirão Calma do caderno, joelho, irmã Pra trás do que brilhão Vigilico, passando em madeira, viola Fome atras Fome atras Fome atras Fome atras Vem atras Ele olha o canpe com alegria Vem atras Vamos Vem atras Vem atras Vem atras Vem atras O mundo não atrutou o lenningo Quem fica doida brasileiro Epicume da boda Suponhina, boda Suponhina, boda ... Volta Desimeter, fété Wenn пробuazo ных co lo times шее Suponhina Carolina Vamos botar fogo no gueto Se prepara, vamos quebrar tudo Vamos sair, um, dois, um Isso aí não vai ser nada É o colinador, é mais o colinador É o colinador, é mais o colinador É o colinador, é mais o colinador Piscirico! Piscirico! Caramba! Esse é o programa que todo mundo dance Obrigado! Ó, você já tá acostumado, o melhor do Brasil é assim Apresentador, dança, convidado, dança Caramba! Senão a gente não apresenta o programa aqui Bom, vamos apresentar primeiro os bailarinos Cadê o Júnior Miserê? O maior dançarino de Kuduro do Brasil! Ah! Oi, Júnior! Esse é Júnior, o grande é tudo E cadê meu chará, Rodrigo Hollywood? É o homem! Fala, Rodrigo! Beleza? Bom, vamos fazer essa agenda aqui, porque tá bombando, né? Hoje você vai estar em Feira de Santana Hoje em Feira de Santana, alô meu povo de Feira, tô chegando aí! Amanhã em Recife, Pernambuco Olinda Beer, essa festa, a gente já toca pelo sexto ano E reúne 90 mil pessoas Caramba! É, em Recife e Olinda, para Vai bombar! Pois é, daqui a pouco a gente tem desiclete com banana Ixi, tá só começando o carnaval E vamos falar do carnaval também? Pois é Dia 20 de fevereiro, o bloco Alô Inter Alô Inter Para os shows não pararem, porque não para de show, né? Não, não pode Zero operadora 71 2 1 0 7 5 5 5 5 71 2 1 0 7 5 5 5 5 Valeu, galera! Vamos voltar pra lá! Obrigado, Rodrigão! Volta lá! Vamos sim! Finos! Valeu, Júnior! Olha, vocês se comportem! Vocês se comportem, viu? É! Esses meninos perdidos e só para demais, hein? Muito bem! E agora nós vamos conhecer as passistas que vão arrasar nessa tarde de sábado Charme, beleza e dedicação Esses são os quesitos básicos para levar a escola e o público ao delírio Vamos ver quem é a melhor passista e quem leva o prêmio para casa O prêmio de mil reais Quem será a melhor passista de hoje? Todas as escolas de samba foram convidadas, né? Mandaram as suas passistas Começou semana passada, né? O nosso concurso Elegemos uma e hoje vamos eleger outra, né? Semana que vem teremos mais e assim por diante E a primeira candidata da tarde é Fernanda Passos Pode chegar, Fernanda! A Fernanda tem 24 anos É promotora de eventos Desfila pela Rosas de Ouro Começou a sambar quando tinha 13 anos Está no carnaval desde 97 Começou na escola como professora de dança Sobe o som para a Fernanda! Vamos lá! Fernanda, valeu, Fé! Parabéns! Sensacional! Agora, a nossa próxima passista Vem aí! Andressa, da Nenê de Vila Matilde! Pode chegar, Andressa! Vem mostrar esse samba no pé! A Andressa tem 26 anos Participa do carnaval desde os 14 anos Sonha em ser rainha do carnaval de São Paulo Chegou na Nenê de Vila Matilde em 2002 É formada em Educação Física Vamos lá, sobe o som! Vamos lá! 60 anos Sou Nenê com a galera Samba em que eu quero ver Samba em que eu quero ver você Samba Vem comigo festejar Alô, você que todo ano me espera 60 anos Sou Nenê com a galera Sou Nenê de Vila Matilde em 2002 Essa é a Andressa, da Nenê de Vila Matilde! Sensacional! Parabéns, Andressa! Beijo! Agora, minha gente, chegou a vez dela Pamela, da Leandro de Itaquera! Ela tem 18 anos, é dançarina A influência do samba veio da família A mãe e a tia são baianas da escola Leandro de Itaquera Está no samba desde que nasceu Gosta de jogar vôlei E quer ser professora de Educação Física Pamela, olha o som! Sou Leão, meu pavilhão É a esquina, tia A bebê branco do meu coração Sou Leão, sou guerreiro Da periferia Deu carboa luta Sou Leão, meu pavilhão É a esquina, tia A bebê branco do meu coração Um pouco, um pouco forte Sou Leão, valente, cheio de esperança Posso Leão, meu pavilhão Sofrimento e samba Ok! Valeu, Pamela! Beijo, parabéns! Tem mais? Mostrando agora toda a sensualidade Sambando aqui na nossa arena Silmara, da Mocidade Alegre Vem pra cá, Silmara! É mais que uma emoção Batendo o posto no meu peito Eu sou morado e não tem jeito Silmara, tem 28 anos É dançarina e desfila pela Mocidade Frequenta a escola de samba Desde pequena com a mãe Desfila há 11 anos E trabalha com transporte escolar Cuidando de crianças Silmara mostrando o samba no pé Vamos ver! Eu sou morado e não tem jeito Pode pulsar o coração O sonho de ser campeão O posto da luta do dia A morte de nossa família Que traz a rachada da nação Que faz brilhar Nessa avenida A morte que ilumina A cada ser Valeu, Silmara! Beijo pra você! Parabéns! E pra completar O nosso time de hoje Do Acadêmicos do Tukuruvi Gabriela! Força do porém! Cadê minha comunidade! Chegou a Gabriela! Quem a levou pra escola Foi o irmão Que é puxador de samba Ela já foi rainha da escola E o seu sonho é ser Rainha do Carnaval de São Paulo Ela é secretária Faz academia de ginástica E além de samba Gosta de ouvir MPB E moça nova Gabriela! Olha o samba no pé! Que amor que a hora é essa Canta forte e tira o pé do chão Ouro preto é meu tesouro Tukuruvi minha paixão Olha a samba! Na samba em ponte de São João Abençoada pela Virgem do Pilar Venceu pela vida Minheira sinjela Dividindo o coração Do explorador Entre a fé! Entre a fé e a dança Despeitou por pensar Emoção e a... Gabriela do Acadêmicos do Tukuruvi Beijo! Ângela, pela sua experiência Qual é o segredo De uma grande passista? O que uma grande passista Tem que ter pra arrebentar na avenida? Samba no pé, né? Além do samba no pé Tem que ter o quê? Beleza Beleza Graciosidade Simpatia Sensualidade Sensualidade também tem que ter Eu acho que isso aí É Brasil É a mulher brasileira Sensualidade, né? Eu tô entre três ali Entre as três Tá muito difícil, né? Três me agradaram Vamos ver as cinco passistas sambando E aí vocês vão poder tirar dúvida, ok? Vamos lá então Sambando aqui no Melhor do Brasil Vamos lá Silmara Gabriela Fernanda Andressa E Pamela Pode chegar aqui na frente Vamos ver Agora vai agitar Olha o Melhor do Brasil aí, minha gente Oi Muito bem Muito bem A bateria A bateria Ó Vigil pra parar Parou Mestre Faro Nota 10 É mestre Dutra ali em cima O nosso sonoplasto maravilhoso Muito bem Agora Ó Meninas podem se posicionar agora lá no lugar Vão lá As cinco lindas Meu Deus Muito bem Agora acho que já deu pra desempatar Agora deu pra ter ideia, né? As cinco sambaram aqui pertinho Você de casa também O negócio pegou fogo O negócio pegou fogo Chegou que eu tirei o paletója aqui Meu Deus do céu Bicho vai pegar Angela Vamos lá A número um, número dois, número três, número quatro ou número cinco A quatro só teve um probleminha Ela é muito bonita, simpática Não a cinco, né? A cinco? Mas a cabeça atrapalhou um pouquinho, né? A Gabriela Não deixou você se soltar mais, né? Ela tá um pouquinho pesada A linda, a fantasia é linda, linda É, a linda fantasia dela Mas eu acho que a dois se soltou mais, mais simpática Sambou muito bem a dois Andressa? É Ok, então um voto pra passista Andressa Da Nenê de Vila Matilde Márcio Você manja de samba também? Sambon assim? Sambon, escola de samba? Rapaz, eu vou na manha ali Só na manha? Na manha Na manha E o seu voto para a melhor passista desse sábado? O meu voto vai pra número quatro Número quatro? A Silmara, da Mocidade Alegre? Pelo lance de ela vir animando assim Levantando a galera Eu já me via ali Maravilha! Então, um voto pra Silmara, da Mocidade Alegre Um voto para Andressa, da Nenê de Vila Matilde Vivi, e aí? A número um é muito bonita A cinco tava com uma fantasia linda A quatro também Todas, assim, é difícil, gente Mas assim, é que Quando entrou, que me chamou a atenção Pela postura Pelo jeito de sambar e tal Foi a número dois Número dois, Andressa Mais um voto para Andressa, da Nenê de Vila Matilde Frota Contigo É Pelo sorriso Pela maneira de sambar A número dois Número dois Andressa É a grande campeã desse sábado Da Nenê de Vila Matilde Vem pra cá, Andressa Vem mostrar o seu samba no pé Olha a Andressa aí, minha gente Samba aí que eu quero ver Samba aí que eu quero ver Você samba Vem comigo Vem Seja Alô, você que todo ano me espera Se sentaram Eu sou Nenê com a galera Samba aí que eu quero ver 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 Vem comigo Obrigado querido Vamos deixar aqui o telefone de contato da Ângela 25070577 E o site www.angelabismark.com.br Um beijo linda Obrigado Fica com Deus Assim ó Quero agradecer a Record E a você parabéns brother Show de bola o programa Obrigado Vivi um beijo pra você Bom desfile Obrigada Deixa eu dar um recadinho Claro Eu tô na capa da Sex agora de março Que vai tá sendo lançada na semana do carnaval Opa É No dia Entre o dia 23 e o dia 25 agora De fevereiro Já a capa de março Maravilha Telefone pro contato Vivi 21 22 73 0808 E o site www.vivianeraújo.com.br Vivi Beijo Bom carnaval viu Obrigado por ter vindo Frota Que não seja a última vez Não valeu Foi muito bom te conhecer pessoalmente Entendeu Muito obrigado Obrigado pelo convite Você é um cara sensacional 60 anos que a gente se conhece Frota um beijo pra você Obrigado galera Quero te ver muitas vezes aqui Valeu Esse foi o nosso Esquentando a Folia